Vamos aproveitar e falar com o Sr. António Louro. Boa noite, até que enfim chegou ao fim este turnê. O que é que lhe apetece dizer depois desta homenagem e do reconhecimento da própria organização, daquilo que foi esta prova? Acho que nestas situações só teremos duas palavras. Missão cumprida. E acho que após esta missão cumprida, acho que há que fazer o balanço, que é bastante positivo. Há que aprender com aquilo que correu bem e com aquilo que correu menos bem e responder ao desafio que nos é deixado aqui por todos os profissionais para organizarmos para o próximo ano, porque eles estão já bastante ansiosos de voltar a Angola e voltar a competir em Angola. Por isso acho que agora neste momento, já depois de muito cansaço e muita pressão durante estes dias, acho que só tenho duas palavras. Missão cumprida. E obrigado a todos aqueles que acreditaram connosco e que possibilitaram este evento. Muito obrigado a todos. Foram feitos muitos energios às características do campo dos Mangães. Muitíssimos. Recebemos comentários de jogadores com mais de 50 anos de golfe e com muitíssimos títulos mais importantes das provas de golfe, a dizer que este pode ser um dos 4 ou 5 melhores campos da África subsaariana. Próximo ano a mais, qual é a previsão? O mesmo período e o mesmo número de atletas? A previsão para o próximo ano é o mesmo período e o mesmo número de atletas. Estamos muito condicionados ainda com a capacidade de alojamento que temos. Obviamente, profissionais, não nos podemos estar a mexer horas e horas de trânsito do anda para os Mangães e vice-versa. Por isso, enquanto não se avançar definitivamente com o projeto do hotel, vamos ter que ficar limitados a estes jogadores. Mas também é uma forma de trazer os melhores, não é? E trazer os mais importantes, os de maior influência, para no fundo competir também connosco angolanos e também conseguirmos aferir da nossa condição, como é, por exemplo, o professor António Sobrinho, que sem já muitos anos afastado da competição, mesmo assim, consegue estar nos seis primeiros. Por isso, acho que aí também é de parabéns.